A Toyota do Brasil prepara o lançamento no mercado brasileiro da nova geração do Corolla. O novo sedã estará nas concessionárias da marca até o final de 2019, já como modelo 2020. A estética do modelo brasileiro será muito similar a essa que estamos mostrando nas imagens, que é a da versão International, vendida na Europa. Uma outra novidade será a introdução de um propulsor híbrido flex importado do Japão nas versões topo de linha. Os modelos de acesso manterão o motor 2.0 aspirado, porém com injeção direta em 170 cavalos. O novo Corolla 2020 adota a nova plataforma da Toyota TNGA. Ele tem um centro de gravidade reduzido em 1 cm, tem uma suspensão traseira independente Multilink e traz também uma carroceria com índice de rigidez torcional em torno de 60% superior em relação ao modelo que é vendido no Brasil no momento. Ele traz uma série de alterações estéticas, a distância entre eixos se manteve em 2,7 metros, mas é um carro que está com um visual mais sofisticado, tanto externa quanto internamente. Vocês podem observar, o Corolla agora tem um freio de mão com acionamento eletro-hidráulico, novos bancos com uma nova anatomia. Ele traz também um painel completamente redesenhado, uma central de informação e entretenimento compatível com Apple CarPlay e Android Auto, um volante que permite ajuste tanto em altura quanto com de idade e ele traz também um acabamento interno significativamente superior em relação ao que estamos acostumados com o Toyota Corolla vendido no Brasil. O novo Corolla 2020, o porta-malas deve se manter inalterado em relação ao modelo que é vendido até então, porém o espaço para os passageiros traseiros foi ampliado e ele passa a contar também com saídas de ar-condicionado para o banco traseiro. Então é um carro que ficou realmente bem mais sofisticado. Na parte mecânica, como já dissemos, o propulsor híbrido será composto por um motor 1.8 e associado a um motor elétrico. Vocês podem observar também que ele trará uma série de recursos adicionais de absorção de ruídos. Então ele está um carro mais silencioso. A central de informação e entretenimento é completamente nova. Ela passa a possibilitar o espelhamento de tela via aplicativos da Google, que é o Android Auto, assim como da Apple, o Apple CarPlay. Não há informação ainda se essa central permitirá também o ajuste por meio, esse espelhamento por meio de conexão sem fio. O cluster de instrumentos do novo Corolla 2020, ele também traz alguns instrumentos digitais. Vocês podem observar, esse é o modelo que está sendo vendido na Turquia. E recursos como o carregamento sem fio de smartphone, evidentemente são recursos que serão aplicados para as versões mais sofisticadas. Então o Corolla realmente ficou bem interessante. Em termos dimensionais ele ficou um pouco mais curto, porém o espaço interno foi ampliado. A distância entre eixos se manteve em 2,7 metros, porém o comprimento geral do Corolla foi reduzido em torno de 2 centímetros. Vocês podem observar, essa versão que é vendida no mercado europeu, propulsor híbrido e propulsor convencional. Então o propulsor híbrido tem uma potência de 122 cavalos, 142 Nm, ele acelera de 0 a 100 em 11 segundos. Deve ser mais ou menos o que obtivermos aqui no Brasil. Segundo informações extraoficiais, o novo Corolla brasileiro com esse propulsor 1.8 híbrido terá um consumo em cidade de 17,8 km por litro de etanol. Esse modelo do mercado europeu com motor 1.6 não será oferecido no Brasil. Por aqui nós teremos apenas o 2.0 com injeção direta, sempre com transmissão automática CVT, que inclusive tem uma novidade que é uma transmissão automática, que agora conta com a primeira marcha. O Corolla traz uma série de novos recursos de segurança, como um sistema de prevenção de colisão frontal com detecção de pedestres e ciclistas. Traz também um piloto automático adaptativo. Todos esses recursos fazem parte do chamado Toyota Safety Sense, que já está disponível na Europa, já está disponível nos Estados Unidos, porém aqui no Brasil, não sabendo se essas funcionalidades serão incorporadas, ele conta também com um sistema de leitura automática de sinais de trânsito. Tchau, 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 tchau.